Uma das doenças masculinas mais permeadas de tabus é o câncer de próstata. No Brasil, essa doença é a segunda mais comum entre os homens. Atrás apenas do câncer de pele não melanoma, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. A mulher tem um perfil diferente do homem. A mulher costuma se cuidar, fazer exames preventivos todo ano. E as mulheres têm se conscientizado de que também seus parceiros precisam desses exames. E muitas forçam, obrigam ou até insistem para que o homem venha. De acordo com o médico, o rápido diagnóstico pode ser a diferença para o sucesso do tratamento. Basicamente, o exame preventivo consiste de um exame que se tira do sangue que se chama PSA, que é o antígeno prostata específico. Esse é um exame que dosa uma substância produzida na próstata, que quando está elevado, pode ser um fator indicador do câncer de próstata. E o exame clínico ou toque digital da próstata, que nos mostra se existem alterações quanto à consistência da próstata. Foi o que aconteceu com o técnico em eletrônica, Manuel Liberato. Acostumado a fazer os exames rotineiramente, descobriu o câncer no início, estando hoje plenamente curado. Um ano atrás, houve uma variação do PSA bem grande, sabe? E realmente constatou que eu estava no começo. E isso que foi importante para mim. Porque eu fiz a cirurgia, foi tudo bem, não tive problema nenhum. E já há dois meses eu estou bem, vida normal. Atitudes como a de Manuel colaboram para a cura da doença e o sucesso no tratamento. O exame anual é fundamental para homens a partir dos 40 anos. Se é numa fase inicial, a chance de cura do câncer de próstata com o tratamento cirúrgico chega a 95%. Agora, nas fases mais avançadas, os tumores, quando ele deixa a próstata, o diagnóstico é feito num período tardio, esse tratamento já não tem esse índice de cura. Se você não vai no médico fazer exame de próstata, provavelmente, se você tiver, quando você descobrir, você já vai estar gravemente enfermo.